Olá a todos, meu nome é Leonardo Acevedo e hoje eu estou aqui para passar um pouquinho de pandeiro brasileiro para vocês. Hoje nós vamos aprender três ritmos, samba, frevo e o partido alto, tá? Então eu vou fazer uma mudança agora de câmera e vamos começar com o frevo, tudo bem? Primeiro ritmo, vamos lá. Vamos lá, antes de tudo temos aqui o pandeiro, certo? A parte de baixo, as cantinelas, a pele, né? A parte de madeira, o aro e as tarraxas que fazem a afinação. Antes de tudo a gente precisa entender os quatro sons básicos do pandeiro, que vem a ser esse aqui, que é o dedão, o dedão bate, né? A mão está reta, né? Vamos supor que a mão está reta e nós batemos ele assim, esse movimento, ok? Ponta de dedo, que é a ponta do dedo, né? Punho e o tapa. Existem outros sons que a gente pode fazer, mas nós vamos trabalhar com esses quatro sons. Então nós temos, vamos lá, dedão, ponta de dedo, punho, ok? Já tem um exercício aí para começar. Um, dois, três, tapa, dedão, ponta, punho. Sugiro que vocês façam esse exercício cinco minutos por dia antes de começar a fazer os demais ritmos, tá? Então, nosso primeiro ritmo, frevo. Ele é assim, vou tocar ele rápido para vocês sentirem mais ou menos como que é o som. Olha só que interessante. Então nós temos o dedão, só que assim, vamos fazer ele aberto. Eu estava fazendo fechado, mas vamos fazer ele aberto, ó. É simples. Esses três sons. Perdão. Dois. Então de novo. Um, dois. Um, dois. Um, dois. O primeiro dedão a gente vai abafar, tá vendo? Nós seguramos a pele aqui embaixo do pandeiro, né? Seguramos assim. E aí nós temos agora o som abafado, ó. Então. Um, dois. O primeiro é abafado. Dois. Abafado, dedão abafado, aberto. Só que na levada é um pouquinho diferente o ritmo. Ele não é tão igual assim, né? Ele é um, dois, pra... Fechado. Então é isso. Mais devagar. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Fechado. Aperto. Fechado. Fechado. E é basicamente isso. Vai praticando, vai ficando mais rápido, vai pegando liberdade com o instrumento. Lembre-se. É tudo um processo lento. Nós não podemos correr com o instrumento, tá? Então, um, dois, três. Um, dois, três. Aberto. Fechado. Ok? Bom. Agora vamos pro samba. Pra primeira levada, a levada mais básica do samba. E agora vamos pro samba. O ritmo mais tocado no pandeiro. Então, vamos lá. Então nós temos aqui. Embron, dedão. Um. Ponta de dedo. Punho. Ponta de dedo. É simples assim. Esse é o movimento mais básico, né? É a levada mais básica do samba. Quatro movimentos. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Sempre contar. Um. Dois. Três. Quatro. E um. Dois. Três. Quatro. E um. Dois. Três. Quatro. E um. Viram como é simples? Não precisa esquentar a cabeça. Ai, pandeiro é difícil de tocar. Nada disso. Vamos de novo. Devagar. Um. Um pouquinho mais rápido. Lembrando que a ponta de dedo, ó. Vamos botar a ponta de lado de lado. É isso aqui, ó. Então, nós temos o dedão, né? Eu vou tocar pelo de lado pra vocês sentirem e entenderem como que é a movimentação da ponta de dedo e do punho. Então, ó. Dedão. Ponta. Punho. Ficou mais fácil de entender, né? Agora vamos pro próximo. E agora, pra finalizar, vamos aprender o partido alto. Partido alto. Vou fazer aqui uma vez pra vocês verem. Nesse daqui, eu vou fazer a levada mais lenta. Eu quero que vocês prestem atenção, que são só dois sons. Dedão. E tapa que nós usamos. Mas, mais que tudo, ouçam. Quando vocês entenderem aonde tá o tapa e aonde tá o dedão, vocês tentam me copiar. Eu vou fazer isso durante um minuto, mais ou menos, tá? E devagar. Um. Dois. Um. Dois. Vou colocar de lado. Viram só como é simples. Quando vocês tiverem a vontade, passam comigo. Um pouquinho mais devagar. É isso, galera. Bom, eu sei que foi uma aula curta, né? Nós temos o tempo curto pra fazer essa atividade. Mas, pensem. Vocês podem voltar do começo, quando quiserem. Prestem atenção, que eu expliquei de uma forma simples. Não procurei dificultar. Eu sei que o terceiro ritmo, o ritmo de partido alto, é um pouquinho mais complicado. Mas, é isso, façam o que eu recomendei. Vão pelo ouvido, escutem primeiro. Quando vocês sentirem à vontade, vocês fazem. Tá? Boa sorte. E procurem na página da Fábrica de Cultura, no próprio YouTube da Fábrica de Cultura, que vocês vão encontrar outras aulas de pandeiro minhas lá. Tá? Um abraço.